Valeu investidores, aqui o Cultura Financeira da Área e hoje o pessoal vai falar de hotéis OTOM, código de negociação em bolsa OT4 e OT3, a gente vai falar aqui das preferenciais que tem uma liquidez um pouquinho melhor, ambas são péssimas de liquidez, é uma primeira coisa que você precisa saber do papel, a liquidez hoje no papel é de apenas R$8.623 e a minha opinião já vou dar desde uma vez que isso aqui é uma ação micada, isso aqui é um baita de um mico, eu sei que a sardinhada às vezes gosta desse tipo de papel, principalmente quando vê aquelas valorizações malucas lá, sem pés, sem cabeça de 30%, 50%, sardinhada vai à loucura, né? Pessoal, hoje é o vídeo número 148 da série Scaneando Ações da Boa, que a gente está analisando uma a uma as mais de 400 ações que tem na B3, tá? A série está imperdível, então se você for novo aqui, já te convido a se inscrever no canal, deixar o like aí no vídeo e lembrando que no finalzinho do vídeo a gente dá a classificação aqui para o papel, tá? A gente dá a nossa classificação como os papéis micados, como o fumo, ações que são razoavelmente ou tem algum problema, a gente coloca em observação, e analisa depois, já as top a gente vai fazer um estudo aprofundado nelas aqui no canal junto com vocês, tá? Então bora lá falar sobre OT4, né? A ação hoje negociada a R$1,26, quem comprou há 12 meses atrás está levando uma ré de 52%, lembrando que o papel está em recuperação judicial, tá? O site que a gente está utilizando para fazer a nossa análise aqui preliminar é o Status Invest, a liquidez do papel que a gente já tinha falado é uma liquidez muito baixa de R$8.623, eu acho que quem não quer liquidez compra um imóvel que vai ser bem melhor, pelo menos não vai perder dinheiro, por quê? Qual que é a vantagem de você comprar uma ação? É você poder entrar e sair do ativo bem na hora que você entender, né? Quem está querendo ser sócio dessa bomba, manda um e-mail lá para o RI perguntando se as ações tem tag along ou não, tá? O valor patrimonial hoje é negativo, né? Para bom entendedor meia palavra basta, deu um lucro aqui de R$6,04, mas o que eu acho, tá? Eu não investiguei isso, mas possivelmente isso aqui vai ser um lucro não recorrente, tá? Fecharam aí com um baita lucro, mas quando a gente olha o histórico do papel dá até desgosto, né? Prejuízos grandes consecutivos, principalmente que no ano de 2019 deu um prejuízo por ação de R$7,44. Esse lucro de R$6,04, possivelmente isso aqui é algo não recorrente, uma venda de algum ativo bom que a companhia tinha, né? Então, com esse lucro aqui de R$6,00, todos os indicadores, tanto de eficiência, indicador de rentabilidade do papel, eles ficam distorcidos, tá? Mas a gente vê aqui que nos últimos cinco anos a empresa não apresentou crescimento. Quando a gente dá uma olhada aqui no histórico de pagamentos, a empresa nunca pagou Provenso aos seus acionistas, teve um agrupamento aqui no ano de 2015 de 10 ações para uma e se continuar assim vai acabar agrupando novamente, né? O lucro total aí do ano de 2022 foi de R$143 milhões. Como a empresa está em recuperação judicial, possivelmente, deve que eles quitaram a maioria das dívidas com essa grana que entrou aí. Eu não sei, eu não investiguei, mas possivelmente isso é venda de algum ativo, tá? Possivelmente. Tem quase 99% de chance de ser venda de ativo. Hoje a gente nem vê hotéis otom mais, né? Mas mesmo assim a companhia ainda tem uma dívida bruta aqui de R$1 bilhão e uma disponibilidade de dinheiro em caixa de R$7,422 milhões, que nos leva a uma dívida líquida de R$6,384 bilhão. O patrimônio líquido é negativo, em R$500 milhões, o valor de mercado é de R$9 milhões, né? Praticamente a empresa hoje ela tem disponibilidade de dinheiro em caixa, quase o seu valor de mercado, né? O que é o problema desse tipo de papel? Esse tipo de papel é um papel que dificilmente dá lucro, tá em recuperação judicial, com esse caixa que ela tem hoje, possivelmente saia da recuperação judicial, mas é uma empresa que não gera aí um EBITDA suficiente, tá? Um caixa suficiente aí para manter as suas operações para ser uma empresa lucrativa, né? Ou seja, é uma empresa que teve um faturamento aí no ano de 2021 de R$46 milhões, tá? E teve um custo de R$18 milhões. O lucro líquido ficou negativo, porque era uma empresa que estava muito endividada, então se a empresa está muito endividada, acaba gastando muito dinheiro com juros, entre outras coisas, tá? Então é praticamente isso que acontece com empresas muito alavancadas. Pessoal, o vídeo de hoje é só isso, tá? Vou dar minha classificação aqui para o papel, vou listar aqui como fundo, que é um papel que não gera caixa suficiente para remunerar o seu acionista. Então se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos!